De volta na Copa Brasil, Caio Ribeiro. Você lembra de algum jogo legal desse campeonato na época de jogador? Ah, lembro de alguns, né? Perdi alguns, mas ganhei bastante, viu, Tiagão? E jogar pelo Grêmio, principalmente no sul do país, eles valorizam muito a Copa Brasil. Expectativa enorme nesse jogo aí, Caio. Tem muita gente falando desse jogo há um tempão. Com esses dois times em campo, seria uma grande decepção se o jogo fosse sem graça, Tiago. Espero que todo mundo jogue o que sabe. Obrigado. 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 Tá o jogo, todo mundo animado. Tô animado, Caio tá animado. O juizão pegou o desvio antes da bola sair. O juizão pegou o desvio antes da bola sair. Cruzou. Valeu o esforço pra fazer o corte. Pail. A jogada vai pintando por aqui. Devolveu a bola. Abriu bem o jogo. Ele tava sozinho por ali, mas chegou a ajuda pelo meio. Ele levanta a cabeça, pode cruzar. Dividida limpa na lateral. Ficou com a bola. Foi de boleio. Pegou na defesa. Desargo e feito. Lopes. Passe de cabeça. Abriu o jogo na lateral. Tem opção de jogada pela direita. O time tenta a jogada ali na lateral. A bola se perde em tiro de meta. E tem opção de jogada. Tem opção de jogada. E tem opção de jogada. Vai bem o goleiro. A gente pegou na veia. O último toque da defesa é esse canteio. Aí não vale, né? Falta marcado. López. López. Passe de craque, hein? O companheiro chegou pela direita para ajudar. Saiu um, dois. Veiam. A bola passada para o lado. Vai ser cobrado um lateral por ali. Cruzamento feito. Foi um bom cruzamento, mas a defesa fez uma leitura perfeita da jogada. Tavela bem feita. Boa abertura de jogo. Boa tabelinha. Saiu para a linha de fundo e é esse canteio. Vamos dar moral para o goleiro depois dessa defesa. Vamos rever o lance, Caio. E ele vai ganhar confiança com esse lance, Tiagão. Vai ficar ainda mais difícil agora passar por ele. Apareceu bem o goleiro. E para o goleiro depois dessa hits. Caiu. Influz. A bola se perde em lateral. Caiu. Vamos ver o goleiro. Caiu. Jogo pela lateral. Boa bola. Afastou e a defesa pode respirar. Passe com estilo. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Vai levando a bola para o ataque. Foi para o gol. Brancada no travessão. O juiz apita e os jogadores vão para os vestiários com o placar zerado. Foi um primeiro tempo equilibradíssimo. E já era esperado, né, Caio? Era sim, Thiagão. São dois times bem parecidos. O segundo tempo deve ser igual. Boa bola em jogo para os 45 minutos finais. Veio. Prender a bola não vai ajudar não, hein? Tem jogador dando opção no meio. Que chance de gol. A movimentação até que foi bem pensada para se desmarcar, mas ele partiu um segundinho antes do que deveria. Foi impedido. Hum, lance rápido e difícil. Mas acho que estava impedido, sim. Já tem gente na arquibancada pedindo o fim do jogo. Está duro de aguentar essa chatice, Caio. Às vezes o futebol tem disso mesmo, viu, Thiagão? Os dois times acabam se anulando completamente. Podia ser um jogo muito mais movimentado do que foi até agora. Está difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Já pode passar a bola. Recebeu ajuda por ali. Cruzamento na medida. Bloqueado o cruzamento. A defesa apareceu bem. Passou pertinho e a gente vai ver de novo. Olha o replay pintando aí. Bola na área. Bola na área. Bola na área. Bola na área. Ele se livrou da bola para apresentar-se para o adversário. Chega na dividida. Ótima tabela por ali. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Bom lance para passar pela marcação. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Substituição por aqui. Obrigado. Uma tabelinha das antigas. Tocou de volta. Veio. Linda jogada. A bola se perde em tiro de meta. Aí o jogador vai entrando em campo e parece animado para tirar o empate do placar. E o equilíbrio do jogo aparece nos números, principalmente da posse de bola, olha só. E eu imagino que vai continuar assim até o final. Dificilmente um dos times vai começar a dominar o jogo. Olha só. O time dentro de campo, merecido. Olha, se a defesa continuar marcando errado, esse não vai ser o último gol de cabeça que ele faz no jogo, Thiago. Foi só no segundo tempo, mas o placar está inaugurado. Ele levanta a cabeça. Passa, pode cruzar. Nossa, ele já enfileirou metade do time adversário. Está difícil tirar a bola dele. Bateou de cabeça e guardou. Gol! Que belo cabeceio, Caio. Gol bem da defesa, gol de oportunista. Ele teve muita liberdade para cabecear. O goleiro não teve culpa não, Thiago. Recebeu e já passou de volta. Olha que boa chance. E tinha um goleiro no meio do caminho. É espanteio. Pode levar perigo. Escova o goleiro. O baileiro direto no gol. Carimbou as águas. O relógio marca 39 de jogo. Faltam seis. Que tabelinha para confundir a marcação. A bola está indo de pé em pé, perto da área. Está difícil de achar espaço para finalizar. Saiu pela lateral. Saiu um, dois. Veiam. Que perigo. Saiu a conclusão. Pegou. Gol! Final eletrizante, Caio. Eles vão em busca do empate agora. Um minuto atrás, eu diria que era impossível, Thiago. Mas agora ainda dá. O time está de volta ao jogo. Falta pouco tempo. Precisa retomar a bola logo. Gol! 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 López Feio chute E a bola brune, senhor Caio Ribeiro, esse gol elimina o time Impressionante a falta de atenção no momento crucial do jogo, acho que já era Time que sabe jogar pelas pontas sempre tem mais opções, Thiago O cruzamento veio na medida e o gol foi muito bem feito Veio Assim é falta Replay do gol pintando na tela, é sempre legal rever a bola lá dentro Foi um belíssimo chute colocado por baixo no canto direito Um lindo gol de quem tem presença diária O árbitro apita pela última vez, jogo encerrado Agora sim o time pode comemorar a classificação, Caio E com justiça Seguiram a estratégia do treinador e conseguiram o resultado que precisavam Eu sou o Thiago Leifert e vou ficando por aqui Até a próxima, tchau